Com bom público no Dolivar Lavarda, o Pato Futsal recebeu a Sueva do Rio Grande do Sul. O primeiro gol saiu após passe de Everton e chute de Neguinho, 1 a 0. Bola cruzada passando pelo goleiro Andrei aos oito minutos do primeiro tempo. Na sequência, bola de um lado para o outro, mas quando ela sobrou para Joy, ele colocou na medida para Bob ajeitar e fazer esse golaço. Reveja a categoria de Bob para anotar o segundo do Pato. A Sueva reagiu e no ataque de Gugu, Vini Escola aproveitou a sobra para descontar 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, Duduzinho perdeu esse lance em cima do goleiro. Depois Neguinho cruzou e Zé Marques tentou de letra. No segundo tempo, Duduzinho encontrou Tom para girar em cima da marcação e anotar o terceiro do Pato, 3 a 1. Johnny ainda salvou o Pato nesse lance de Lucas. Mas na falta para o Pato, Dudu mandou o fuzila no ângulo de Andrei, 4 a 1. Na reta final, a Sueva tentou com o goleiro linha, mas o placar ficou assim, Pato Futsal 4 a Sueva 1. A gente sabia que era importante estrear com vitória na Liga, sabia da dificuldade que ia enfrentar a Sueva, com os desfalques deles, mas é uma boa equipe. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, botar em prática o que o Betinho trabalhou na semana e sair aqui vitorioso. E agora o Corinthians? Mais uma pedreira, né? Acho que um grande confronto. Trabalhar a semana, para quinta-feira a gente chegar bem de novo, se Deus quiser sair com mais uma vitória. Estrear é sempre bom, né? E ganhar é mais ainda, né? Agora é continuar, treinar e ir para lá na frente e a gente poder decidir aqui em casa. O torcedor gostou da vitória? Sim, o torcedor veio e apoiou a gente bastante. Acho que isso nos incentiva cada vez mais, né? A torcida vinha apoiar a nós. Estrear em casa com três pontos na Liga Nacional é muito importante, mas é apenas o início, né? Eu já vi melhoras na equipe, um pouco mais organizada, que foi a forma que eu pedi para que jogasse. E agora o grupo está de parabéns, mas agora já vamos virar a chave aí, descansar um pouquinho e segunda-feira se representar para enfrentar o forte Corinthians aí dentro da nossa casa. Espero mais uma vez votado, que vai estar. E quem sabe aí somar o sexto ponto na classificação.